Bom dia a todos os deputados. Eu quero dizer que eu votei sim pela PEC do governador Ratinho Júnior pelo fim da aposentadoria para ex-governadores. Usei da coerência que eu trago na condução do meu mandato e no respeito que eu tenho por todos aqui. E dizer que é sim um privilégio. E o privilégio tem que ser combatido. Eu discordo de muita coisa desse privilégio. Primeiro, do valor. Segundo, da falta de regra que ele tem. Não importa se ficou seis meses, se ficou dez anos, doze anos, tem o mesmo benefício. Discordo muito, muito e muito disso. Por isso, deputado Homero, assinei a PEC junto com vossa excelência para encaminhar, para discutir, para ouvir a opinião de cada um que está aqui dentro. Porque essa casa tem esse papel. E tive no começo muita convicção da certeza da emenda de vossa excelência. Mas fui estudar, aliás, o que eu faço com todas as matérias que eu pego na minha mão. Olhei, analisei e vi que tinha muita coisa que a gente precisava ponderar. E, todavia, quando a gente faz legislação sobre direito adquirido, exige cuidado, exige sensibilidade, exige postura e, principalmente, bom senso. E, com base nessas premissas, eu tomei a decisão de subir aqui e falar. Não ia falar, deputado Homero, mas, depois de vossa excelência se referir a deputado da esquerda, eu quero dizer que deputado da esquerda tem convicção, tem lado, e, na hora que ele quer falar e votar, ele vota a favor do seu próprio conhecimento e pensamento. Jamais a gente é pautado por pressão e etc. E, lamento, de fato, a atitude de vossa excelência, cujo respeito muito, sempre só trato o senhor com carinho, com respeito, e admiro o preparo técnico que vossa excelência tem. Quero dizer que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, diz que a lei não prejudicará o direito adquirido. E, sobre isso, que eu queria falar com vossos colegas e colegas que estão aqui hoje. Dizer que as garantias de direitos adquiridos é causa pétrea da Constituição e não é um favor. Esse texto último aqui está no texto do meu partido, do PT, contra a reforma da Previdência. E é disso, por questão coerente, que eu estou aqui falando. O meu medo, a minha dúvida e o meu receio é que, ao votar a emenda como ela está, a gente abre muito precedente. E entender que o precedente é um conceito, é uma decisão que serve de referência para julgamentos de casos semelhantes. E aqui, a gente pode abrir um espaço para outras coisas, dentro dessa casa, com outras pessoas. Eu quero dar um exemplo. Aliás, vários exemplos. Vou começar com um que todo mundo sabe o que é. Futebol. Eu sou torcedor do Apucarana, e sei que o deputado Romanelli é torcedor do Atlético. E hoje a gente tem o jogo, regrado, de 45 minutos cada lado. Faz de conta que o Atlético jogou o Apucarana, estava perdendo por 1 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo. Aí o Atlético virou o jogo. Nos 32 fez um gol, no 33 fez outro. Mas aí, essa casa tivesse competência e fizesse um regramento, mudando. Não é mais 45, é 30 minutos. E eu aplicasse essa regra e voltasse atrás. E anularia todo o efeito do jogo, dos 30 minutos do segundo tempo para frente. Isso é um exemplo. Às vezes, assustador de se ouvir. Mas eu vou chegar no exemplo mais próximo. Faz de conta que a gente fosse o Congresso Nacional, e tivéssemos legislação sobre a potuação da CNH. Hoje ela é 21 pontos. Mas nós resolvemos fazer uma PEC, deputado Nelson Justos. Para baixar para 10 pontos. Mas daí, um determinado deputado fez uma emenda, que não é só de agora para frente, vale para trás. E todo mundo que passou dos 10 pontos vai ter que fazer reciclagem, pagar multa e etc. É isso que pode acontecer. Vou mais além. Aqui tem muitos militares. Alguns casos. Existe sargento que quando vai se aposentar, pode requerer o benefício para se aposentar com nível um pouco maior. E ter um soldo da categoria do sargento nível 3 para o nível 2, por exemplo. Existem casos. Mas essa casa aprova uma lei. Falando que não pode mais ter esse modelo. E aí, não vai existir agora para frente. Um outro deputado vai emendar. E daí vai dizer, não, vale para trás. Aí todo mundo que está aposentado num nível que recebeu sobre o outro, deixa de receber. E pode piorar. Pode vir um outro e emendar, falar, agora tem que, de repente, devolver. Mas é inconstitucional. É. Mas nesse tempo vai ficar brigando no judiciário e a pessoa vai perder o benefício lá. Que é um direito adquirido. Por fim, ronda uma conversa no bastidor da política paranaense, não sei se é verdadeira, de uma discussão sobre a licença-prêmio dos servidores. Que a cada cinco anos trabalhados, tem direito a três meses de licença-prêmio. Se essa pauta chega a essa casa e a gente vota para extinguir essa licença-prêmio, por exemplo, eu vou extinguir da agora para frente. Se alguém emendar aqui, que vale também para trás, a dona Marli, que é merendeira, ela é uma escola lá em Arizona, que está há 23 anos trabalhando e não tirou as licenças de cada cinco anos, seus treinamentos, para guardar no final da aposentadoria dela, perde o benefício. Essa é a brecha que essa legislação aqui vai dar. Então eu quero deixar clara. Eu não posso fazer da minha vontade pessoal um instrumento de voto aqui. Eu não tenho motivo algum para votar a favor. Minha posição era para votar sim, para acabar com esse privilégio. Até porque os ex-governadores, nenhum é do meu partido. E, aliás, todos eles, em sua maioria, perdão, todos eles venceram a eleição contra o meu partido. Eu teria motivação suficiente pessoal, teria convicção política, mas eu seria injusto em depois defender a reforma da Previdência e os fins do direito e votar uma coisa nesse sentido. Quero dizer que hoje está na moda bater com pau em político. muito na moda. Mas a gente tem que comentar e ter o cuidado. E vou usar a frase de V. Exª, deputado Homero. O pau que bate em Chico hoje, que são os ex-governadores e viúvas, pode ser o pau que vai bater no Francisco amanhã, que é o povo trabalhador que pode ser vítima de violência legislativa. Então, quero deixar claro para todos, de vontade eu teria de exterminar todo o privilégio passado, mas eu não posso ser nesse sentido e votar contra a lei. Eu defendi muitas coisas aqui e a legalidade. E vou continuar defendendo. Ainda, para finalizar, para finalizar, a gente tem uma tramitação de uma ADIM proposta pelo Conselho Federal da OAB, no ano de 2011, que estava marcada na pauta para julgamento do STF, foi tirada de votação e está lá para discutir. E o que essa ADIM faz? Ela vai decidir a constitucionalidade e seus efeitos, ou seja, modelar a retroatividade disso. Quem é constitucional, eu acredito, e por isso votei na PEC do governador, pelo fim. Agora, quanto ao tempo de se cobrar, se é para trás que vai tirar, se é de quem está, cabe ao guardião da Constituição, que é o STF. Não cabe essa casa. Por isso, por incrível que pareça, eu vou me abster do voto pela ilegalidade que é a discussão dessa matéria nesse momento. E eu jamais, mesmo com vontade política de fazer, vou ser contra uma lei ou ser contra um princípio que eu defendo, como é o direito adquirido, e a vontade do trabalhador nesse país. Obrigado pela oportunidade. Música 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 Obrigado.